Olá, espectadores do canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Hoje, vamos discutir um tema importante relacionado à saúde ocular, a episclerite. Esta é uma condição ocular que, embora possa não ser exclusiva, está associada a várias condições autoimunes, incluindo a artrite reumatoide. Vamos explorar o que é a episclerite, suas causas, sintomas e abordagens de tratamento. O que é a episclerite? A episclerite é uma inflamação da camada mais externa do olho, chamada episclerite. Para pessoas com artrite reumatoide, a episclerite pode ocorrer como uma manifestação ocular da resposta autoimune subjacente. Causas e relação com a artrite reumatoide Vamos explorar como a artrite reumatoide pode contribuir para o desenvolvimento da episclerite. A inflamação sistêmica associada à artrite reumatoide pode se manifestar na episclerite, resultando nessa condição ocular. Sintomas e impacto na visão Discutiremos os sintomas comuns da episclerite, que incluem vermelhidão, irritação, sensibilidade à luz e, em alguns casos, visão turva. Destacaremos a importância de procurar atendimento médico ao perceber esses sinais para um diagnóstico e tratamento precoces. Diagnóstico e avaliação oftalmológica Abordaremos como a episclerite é diagnosticada, com ênfase na avaliação oftalmológica. Exames clínicos, análise dos sintomas e, em alguns casos, testes laboratoriais podem ser realizados para confirmar o diagnóstico e determinar a gravidade da condição. Tratamento e manejo Exploraremos as opções de tratamento disponíveis para a episclerite, que podem incluir o uso de colírios anti-inflamatórios, compressas frias e, em casos mais graves, medicamentos orais. A abordagem terapêutica será adaptada à gravidade dos sintomas e à resposta individual ao tratamento. Prevenção e cuidados contínuos Além do tratamento, discutiremos medidas preventivas e cuidados contínuos para minimizar o risco de recorrência da episclerite e manter a saúde ocular a longo prazo. Finalização Encerraremos reforçando a importância de uma comunicação eficaz com profissionais de saúde e da realização de exames oftalmológicos regulares para aqueles com artrite reumatoide. Se este vídeo foi informativo e útil, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com aqueles que possam se beneficiar e se inscrever para mais conteúdo relacionado à artrite reumatoide. Agradecemos por nos acompanhar neste episódio do canal Artrite Reumatoide, muito além das juntas. Estamos aqui para apoiar você em sua jornada. Até a próxima, e lembre-se, estamos juntos para viver além da artrite reumatoide.